O que é o mito? O mito deve contextualizar a partir do dicionário, por exemplo. Eu peguei aqui o exemplo do Aurélio. Então, segundo Aurélio, é um relato fantástico de tradição oral. E o que é que isso ocorre? Basicamente, é uma narrativa acerca de tempos heróicos que geralmente guardam um fundo de verdade. Seria o quê? Por exemplo, um fundo de verdade seria uma tentativa de explicação, seria a forma de explicar um acontecimento não científico, porque não existia ciência nos primórdios, no começo dos mitos. Então, sendo assim, a gente pode dizer que o mito é uma tentativa não científica de explicar o funcionamento da natureza e até mesmo da origem do ser humano, da origem do universo. Então, várias sociedades durante toda a sua história, elas se utilizaram do mito, dessa narrativa oral, de boca, sem ser escrita, sobre a tentativa de explicar como viemos, de onde viemos, como surgimos, como o planeta surgiu e como algumas coisas foram criadas. Então, o mito não vai ser uma mentira, ele vai ser apenas uma tentativa não científica de explicar a origem do universo, do ser humano, das plantas, dos animais, dos fenômenos da natureza, do trovão, do raio, da chuva. Então, o mito seria isso, seria uma tentativa de explicar, e não uma mentira, de fato. Seria uma tentativa, principalmente das sociedades antigas, de explicar como teria surgido o mundo, como teria surgido os seres humanos, os animais, as plantas, os fenômenos da natureza. Para que serve o mito? A gente já viu que o mito serve como base estrutural de uma sociedade, sendo várias sociedades, é detentora cada um de alguns mitos, de algumas tentativas de explicação. Então, principalmente as antigas sociedades, certas, elas utilizavam descontos orais para repassar o conhecimento. E o que é repassar o conhecimento? É repassar tudo que foi aprendido durante a vivência e até da imaginação desses ancestrais, dessas sociedades. Então, o mito existe desde seus primórdios da humanidade, a humanidade sempre trabalhou o mito, ainda existem os mitos modernos hoje em dia, que muita gente acredita, que também são tentativas de explicar, não cientificamente, o que ocorre. Por exemplo, um mito muito comum hoje em dia seria o mito da comada florzinha, que muitas pessoas ainda acreditam, o mito da caipora. Então, assim, a gente vai ver que mito é uma tentativa de explicar alguns fenômenos, certo? Sejam eles naturais ou sejam eles até do cotidiano social. Então, os mitos existem praticamente em todas as sociedades. Todas as sociedades vão se utilizar desse mito, sejam elas antigas ou sejam elas as sociedades atuais, inclusive a da gente. Alguns mitos, eles remetem a nossos ancestrais, bem próximos. Por exemplo, nessa aula a gente vai ver mitos indígenas e a gente vai ver os mitos também africanos. E dentro de vários mitos indígenas, vários mitos africanos, e aí são dezenas, eu elenquei algumas, eu escolhi algumas dos mitos mais conhecidos, vamos dizer assim. E aí, quem não ouviu falar da Oiara, Oiara, que seria a rainha das águas doces, seria, vamos dizer assim, a protetora das águas doces. Então, assim, o povo indígena, eles, por ter, os povos ancestrais indígenas, por terem religiões minimalistas, isso quer dizer o que? Quer dizer que eles acreditam em deuses que são forças da natureza, por exemplo, o deus das águas, o deus do sol, o deus dos trovões. Então, assim, o mito da Oiara nada mais é do que uma tentativa de explicar o fenômeno das águas. Então, assim, seria uma jovem, que seria a mulher mais formosa, a mulher mais linda da tribo, que habitava o rio Amazônia. E ela era tipo uma versão da sereia grega, das sirenes gregas, que elas, com seus cantos, ela seduzia, elas puxavam os homens para, vamos dizer assim, para a profundeza das águas. E também, um breve comparativo com as sereias gregas, ela era metade humana e metade peixe, calda de peixe. Na verdade, aqui o mito, está explicando aqui o mito, que a gente vai ler rapidinho aqui, só para se situar. Em uma tarde de verão, após o sol se pôr, Oiara permanecia no banho, quando foi surpreendida por um grupo de homens estranhos, sem condições de fugir, a jovem foi agarrada e amordaçada. Acabou por desmaiar. E aí, ela foi jogada no rio, foi violentada e jogada no rio. O espírito das águas, essa religião minimalista, das forças da natureza que eu falei, o espírito das águas, ele vai... Cadê o espírito... Perdi aqui... O espírito das águas transformou o corpo de Iara em um ser duplo. Ou seja, ela continuou a jovem e bela por cima e por baixo, ela passou a ser peixe, ela passou a ser parte da natureza. Ela passou a ser uma espécie de sere de água doce. E aí, ela tem a sua vingança, que é o canto que atrai agora os homens, de maneira irresistível. E ela vai afogar esses caçadores, afogar esses pescadores maus, que seria uma maneira de tentar se vingar. Então, esse mito seria uma maneira que os indígenas encontraram de tentar explicar alguns homens que foram pescar, caçar e acabaram se afogando. Então, assim, essa narrativa indígena vai mostrar que não existia uma explicação lógica do que foi aquele afogamento do tal membro da tribo. Então, se atribuiu essa tentativa de explicar, ou seja, o espírito das águas que estaria, de certa forma, se vingando, estaria fazendo justiça. E aí, ela tem uma maneira de se aceitar o destino trágico daquela pessoa que morreu afogada, daquele guerreiro ou pescador indígena que morreu afogado. Aí tem um mito da mandioca, que também é muito conhecido. Vocês sabem que a mandioca é a base... A mandioca é a nossa macaxeira, a gente chama macaxeira aqui. Também há o nome de aipim, mas a mandioca é a base da alimentação indígena em geral. Se faz farinha, se faz biju. Então, aí existe um mito de como teria surgido a mandioca. Que também era uma linda índia jovem, filha de um cacique que vivia sonhando com amor e um casamento feliz. Certa noite, Mara, que era o nome da índia, adormeceu na rede e teve um sonho estranho. Um jovem loribele descia da lua e dizia que amava. O jovem, depois de lhe haver conquistado o coração, desapareceu. De seus sonhos, como no encanto. Passando algum tempo, a filha do cacique, embora virgem, percebeu que esperava um filho. Para surpresa de todos, Mara deu à luz a uma linda menina, de pele muito alva, de pele branca e cabelos tão louros quanto a luz do luar. Deram-lhe o nome de Mandy ou Mani. E na tribo, ela era adorada como uma divindade. Então, assim, para encurtar a história, a filha dessa jovem, dessa bela menininha, ela vai morrer. E Mara desconsolada, ela vai chorar todos os dias, de joelho, diante de um local, deixando cair leite dos seus seios. Até porque era muito novinha, a menina ainda estava amamentando, na segunda lenda. E aí, até que um dia, surgiu uma fenda na terra, de tanto ela chorar, se lamentar pela perda da filha, de onde brotou um arbusto, com as lágrimas e o leite da mãe que perderam a sua filha, brotou um arbusto. E aí a mãe surpreendeu, talvez o corpo da filha desejasse sair dali, de onde ela foi enterrada, que a mãe ia lá chorar todos os dias. Resolveu, então, remover a terra e encontrou apenas raízes muito brancas, como o corpo da filha era. E, ao serem raspadas, exalava um aroma agradável, um cheiro agradável. Todos entenderam que a criança havia vindo à terra para ter seu corpo transformado no principal alimento indígena. O novo alimento recebeu o nome de mandioca, pois mani foram sepultadas naquela oca, naquele buraco, que a índia foi chorar lá. Então, seria uma maneira de explicação de como teria surgido o fruto tão consumido, na verdade, um tubérculo tão consumido pelos indígenas. Até hoje, inclusive, pela gente, a farinha de mandioca, aquela farinha branca no feijão é até gostoso, não é não? Serve também para fazer pirão, enfim, chamam-se cozido também em algumas regiões. Então, a mandioca, como a gente vê aí, ela vai surgir a tentativa de explicação dela de uma maneira mitológica, ou seja, de uma maneira poética, não científica. O Guaraná também tem um mito muito interessante, que seria a semente de Guaraná, se você pegar o Guaraná in natura, o fruto, ele vai aparecer com alguns olhos, né? Então, assim, tem uma narrativa também entre um índio, na verdade, uma criança, um índiozinho, que se alimentava de sementes e frutas todo dia, né? Ele saiu pela floresta à procura de sementes e frutas, né? Ele se afastou demais da aldeia e se perdeu na mata. Jurupari, que era o demônio das trevas, o espírito do mal, vamos dizer assim, que tinha corpo de mocego, bico de coruja e também se alimentava de frutas, vagava pela floresta quando encontrou o índio. Não hesitou em atacá-lo. Os outros índios encontraram a guiri, que é, na verdade, o índiozinho que saiu, né? Morto ao lado do cesto vazio. Tupã, que era o deus dos deuses, né? Que era o deus do bem, vamos dizer assim, para os indígenas, principalmente para o povo tupi-guarani. E aí, ordenou a retirada, ordenou que retirasse os olhos da criança e o plantasse sobre uma grande árvore seca. Disse daí, brotou a cimento do Guaraná, que é um alimento que dá energia, é um alimento que dá vitalidade. Então, assim, os olhos de Agri, ele teria o poder de ter se transformado em fruta e dar dessa vitalidade, dar dessa energia aos amigos dele que lamentaram a perca, né? E aí, a planta que brotou dos olhos de Agri possui cimentos em forma de óleo e recebeu o nome de Guaraná. É o nosso famoso refrigerante, né? Que só existe no Brasil e é muito consumido por aqui. Eu mesmo, particularmente, gosto muito. É o que eu mais gosto, é o do Guaraná. Mas o Guaraná também pode ser consumido in natura. Guaraná em pó, que é uma energia natural também muito bom. O Guaraná, o Guaraná açaí, que é Guaraná com açaí. Enfim, o Guaraná, ele é proveniente da região Amazônia, que seria um mito explicativo do surgimento dessa semente que parece, desse fruto que parece os olhos, né? A semente preta e aí o fruto em si vermelho, quando está maduro e aquela polpa ao redor do que seria a íris, vamos dizer assim, dos olhos. Então, seria os olhos de Aguirre, certo? Então, assim, outra tentativa de explicação de como surgiu um alimento tão consumido pelos povos indígenas. Claro que essa narrativa vai passando de boca em boca, oralmente, de geração em geração, até os dias de hoje. Então, aí você vê que não tem fundamento científico, claro, mas tem um fundamento lógico, que é a tentativa de explicar como surgiu um alimento tão importante para aquela tribo. Então, assim, a gente, a partir de cada mito, a gente vai vendo que o mito seria erróneo a gente dizer que o mito é uma mentira. Não é uma mentira, mesmo que não tenha acontecido daquele jeito exatamente, mas é uma tentativa de explicação daquele fenômeno. A gente está vendo aí alguns mitos, como a tentativa de explicar afogamento com a Yara, a gente está vendo aí a mandioca, os alimentos. Quer dizer, os mitos indígenas são basicamente correlacionados com a terra, certo? O alimento, os fenômenos naturais, que aí o indígena vai tentar explicar de forma oral, já que não havia escrita, sobre de como teria surgido as suas principais, vamos dizer assim, as suas principais significâncias de alimentação, de fenômenos naturais do seu cotidiano, do dia a dia da tribo. Então, assim, vai ser passado de pai para filho, de avô para neto. Isso de uma maneira bem latente para a indígena, porque, assim, ele vai acreditar naquela narrativa. Por quê? Porque são pessoas da sua família, são pessoas da sua vivência que ele tem confiança. Então, assim, se você parar para pensar, você sendo indígena também, acreditaria nesses mitos da forma mais natural possível. Até porque era a sua família que estava narrando aquilo para você, então você teria como uma verdade isso. A contraponto, se a gente for analisar pelos dias atuais, se a gente for colocar a ciência, a biologia, o estudo da genética, toda essa neurotecnologia, essa, vamos dizer assim, essa botânica que tem avançada a cada dia mais, a gente vai ver que essa narrativa seria até algo infantil. Mas, assim, se você for parar para pensar, todas essas narrativas, elas vão, de certo modo, dar um conforto à população indígena de explicação do mundo. Então, assim, quando você sabe como é que acontece, você tem uma verdade ali contida que você vai carregar também para seus descendentes. Então, é passar de antecedentes para descendentes toda essa narrativa e a gente vai ver que com o povo africano antigo também é desse jeito. Se a gente for pegar mitos, vamos dizer assim, em sentido moderno, a gente vai ver que a gente acreditou em Papai Noel, a gente vai ver que a gente acreditou em Coelhinho da Páscoa, em Fada do Dente. A Fada do Dente é uma maneira de explicar de como seu dente some, e aí, se eu der a mudança, a troca do dente de leite para o dente permanente, ele vai dar, geralmente, com essa perspectiva de fantasia, o presente natalino, que, na verdade, seria o presente que celebra o cristianismo, seria o presente dos reimagos e do nascimento de Jesus Cristo. Aí, já tem o Papai Noel, que é uma lenda lá do Norte, do continente europeu. E aí, já tem a Árvore de Natal, que também já é outra lenda que se engloba nesse mito do Papai Noel. A gente acredita também no mito da cegonha, de que a gente nasceu e a cegonha veio e trouxe no bico. Quer dizer, são tentativas de explicar como a gente surgiu, como o presente chegou, em determinada época do ano, em determinada fase da sua vida, que o dente cai, por exemplo, da fase do dente. E aí, tudo isso vai ser narrado por pessoas que a gente confia, pelo pai, pela mãe, pela avó. Então, assim, a gente, em certa época, a gente vai confiar, a gente vai acreditar nesses mitos, certo? Então, assim, seria um erro a gente julgar os indígenas e dizer que eles são inocentes por acreditar nessas, abre aspas, nessas pobagens, nesses contos, nesses relatos. Até porque a gente também já acreditou, em um tempo bem próximo, a gente já acreditou nisso. Então, se a gente for pensar, sem a ciência, como é que você vai explicar, por exemplo, o surgimento do dia e da noite? Os antigos gregos explicavam isso. Os indígenas também explicavam isso. Um mito rápido que eu vou explicar sobre a origem do dia e da noite é que a lua era apaixonada pelo sol e aí o deus Tupã, ele não queria os dois juntos. Então, ele separou, deixou a lua à noite e o sol de dia. Então, a lua chorou e aí as lágrimas da lua transformaram-se em rio. Enfim, tudo isso é uma tentativa de explicar o funcionamento da lua, o surgimento da lua, do sol e das águas. Então, assim, antes, numa era de pré-escrita, antes de escrever o que aconteceu, antes de observar, numa era pré-científica, o mito cabe bem nessa narrativa tentar explicar. Os questionamentos filosóficos humanos desde os tempos idos, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, como surgiu o planeta, qual é o papel da água, do sol. Então, assim, tudo isso é uma tentativa de explicação não científica e não quer dizer que seja mentira. O mito vai preencher uma lacuna, ele vai preencher um espaço em uma época que não existia ciência. Então, o mito vai, de certa forma, dar conforto ao jovem que faz esse questionamento. Então, o mito sempre vai ser repassado pelos mais antigos, certo? E aí vai dar aquele conforto, aquele alento de que é assim que o mundo funciona e repassem para seus descendentes, porque o mundo vai continuar funcionando assim. Tem os mitos mais conhecidos da gente, que é o Sassi Terere e o Caipora. Eles parecem muito, assim, a narrativa deles parecem muito. E, assim, a gente vai falar um pouco das divergências entre eles, certo? Primeiramente, a gente vai ver que os dois, vai ver a semelhança. Os dois, eles são mitos indígenas, beleza? Eles são mitos correlacionados com a natureza, certo? E eles são mitos que, eles são espíritos integrados à natureza, ou seja, eles fazem parte da natureza, eles defendem a natureza, certo? Então, assim, a gente vai ver que os dois mitos, a semelhança entre o Sassi e o Caipora, seria basicamente guardiões da natureza, certo? Que, para defender a natureza, se usam de algumas artimanhas, até, vamos dizer assim, mal, se a gente for pensar, né? Mas são as armas que eles têm. Então, a gente vai ver que o Sassi Perere é um menino, né? Na verdade, ele é um menino de travessos que só tem uma perna. Ele anda pulando, fazendo redemoinhos. Aparece sempre nas sextas-feiras, à noite, sempre pulando uma perna só, com um cachinho de barro. Ele tem os olhos brilhantes e os dentes pontiagudos. Usa uma camisa e uma carapuça vermelha na cabeça, atrás das mãos, com um cachinho de barro. Sua tarefa é carregar para uma mata muito distante, criança desobediente e maiores. Ou seja, seria uma tentativa de segurar os curumins em casa ou na aldeia. O que são os curumins? São as criancinhas indígenas. Então, basicamente, se fazia essa narrativa para que as crianças indígenas não ultrapassassem os limites da aldeia. Senão o Sassi pegaria. Senão você nunca mais retornaria para a aldeia. E o Caipora já vai ser uma lenda em que ele vai meter medo mais nos adultos e não nas crianças. Mas, mesmo assim, é quase a mesma funcionalidade. Também é o espírito de um menino de pele escura, também igual ao Sassi. Pele negra, pequeno. Também só que a diferença do Caipora para o Sassi, o Sassi vai ter uma perna. O Caipora vai ter as pernas para trás, igual ao Kurupira. Então, quando se vê o rastro do Caipora na mata, segundo a lenda, o Caipora, você pensa que ele estaria indo, mas ele estaria voltando, ou vice-versa. Então, assim, também fungo o Kaximba, igual ao Sassi. E tem a função de proteger os animais da floresta. Então, assim, a função do Sassi também é basicamente essa, proteger a floresta. Só que, assim, também pega crianças que desobedecem. Já o Caipora, não. O Caipora, ele vai aprontar com os caçadores, certo? Ele vai, vamos dizer assim, em uma linguagem mais atual, ele vai trollar os caçadores. Quando os caçadores se aproximam do Caipora, ele também joga uma rajada de vento, certo? Que o do Caipora é pelo cabelo, o do Sassi é pelo pulo. Mas é basicamente a mesma narrativa. E ele tem um animal que ajuda ele nas peripécias, que é o javali, o porco do mato, o queixada, que é chamado aqui no Brasil. E aí, o que é que ele faz? Ele anda nesse porco selvagem. E aí, quando ele vê o caçador, ele tenta avisar, de certa forma, aos cervos, aos veados, aos coelhos, aos capivários. Todos os animais que, na verdade, são caçados por esse homem, que o homem está ali próximo. Então, o Caipora, ele vai defender o porco, vai fazer barulho, os animais vão se assustar. E o homem não vai ter caça nenhuma. Tanto é que o Caipora também se assemelha, aqui no Nordeste, com a lenda da comadre florzinha. Que o Caipora, quando vê o caçador, ele mete a vara para cima, ele dá uma pisa no caçador, espantando esse caçador da floresta. Então, assim, aqui são dois espíritos bem parecidos, que têm a mesma narrativa mitológica, que estão na floresta, protegendo a floresta, são os guardiões da floresta. E aí, ele vai, ele vai, essa narrativa, ela vai englobar tanto a questão da defesa das matas, quanto a questão do deslocamento da sua aldeia. Então, as crianças não podem sair, porque senão o Saci pega. E o Saci é brabo com quem vai para a mata dele, com quem não está na aldeia. Já o Caipora é brabo com quem caça os animais, que são amigos dele. Então, assim, essas duas narrativas vão dar uma base, vamos dizer assim, estrutural, para que, de um lado, a criança permaneça na aldeia, não se perca na mata. E, de outro lado, os caçadores fiquem longe da mata. Então, são dois espíritos que, mitologicamente, protegem a mata. E tem uma lenda também, que é muito conhecida, que é o Boto, né? O Boto cor-de-rosa, que é essa espécie de golfinho. Esse golfinho de água doce, ele, infelizmente, está ameaçado de extinção, muito caçado, por ter também uma narrativa mitológica, não científica, de que sua carne, em algumas partes do corpo dele, seria afrodisíaco, né? Teria, vamos dizer assim, um energético natural, né? Seria, vamos dizer assim, seria interessante caçar esse animal, porque ele daria poderes ao ser humano. Tanto é que tem uma lenda também, que contribui muito para a extinção desse animal, que é que o Boto, em noite de lua cheia, ele fica em formato de homem, né? Ele fica tipo uma sereia macho, né? Ele fica, metade da cauda continua animal, e por cima um belo rapaz que encanta as índias, engravida as índias, né? Um rapaz sedutor que engravida as índias. Esse mito é uma forma de explicar a gravidez indígena, né? Que, vamos dizer assim, da moça que ainda não tinha se casado, então, simplesmente chegava e dizia, não foi o Boto que me encantou e me engravidou, né? A gente sabe que não existe isso, esse animal é só um animal, tipo de golfinho, ele não se transforma em ser humano, certo? E ele não dança, ele não seduz suas índias das aldeias, né? Então, assim, o Boto, ele nada mais é do que só um animal, ele foi caçado muito por isso, porque os indígenas começaram a, com essa narrativa, começaram a colocar a culpa no Boto, certo? E aí começaram a caçar o Boto. E já outros começaram a caçar, dizendo que ele tinha propriedades mágicas, né? Então, assim, o Boto muito, muito, muito caçado, hoje em dia está em processo de extinção, e principalmente o Boto cor-de-rosa, certo? Então, aí seria um mito que ele vem atrapalhar, inclusive, toda uma espécie de animal, né? causando, assim, praticamente sua extinção. E aí a gente vê um mito mais amplo, que seria o mito da criação do mundo. Os indígenas, tanto os indígenas quanto os africanos, eles vão ter o mito da criação do mundo. Os egípcios vão ter, os mesopotâmicos vão ter, os muçulmanos vão ter, os judeus vão ter, os cristãos vão ter, quer dizer, tudo, tudo e toda a sociedade tem um caráter de tentar explicar como surgiu o universo, de onde viemos, como surgiu o mundo, como funciona o mundo, quem criou o mundo, ou as forças que criarão o mundo, certo? E dentro das várias dezenas de narrativas de criação do mundo indígena, a gente vai ver o mito da criação do mundo tupi-guarani, que é, na verdade, o mito mais divulgado, seria o mito mais aceito entre os indígenas, vamos dizer assim, tendo em vista que os indígenas têm praticamente dois troncos linguísticos, que é o macro-G e o tupi. Então, o tupi-guarani é o maior número, então, consequentemente, é o mais aceito. E é interessante pensar esse mito que ele tem algumas narrativas e a gente vai fazendo algumas comparações com outros mitos de criação do mundo. Lembrando que o fato de ser mito não quer dizer que seja mentira, quer dizer que seja uma tentativa de explicar, não cientificamente, acontecimentos, ou seja, o funcionamento do mundo, como os humanos surgiram, como se dão os fenômenos naturais, tudo isso que já foi falado antes. Então, o mito da criação do tupi-guarani acredita-se que, basicamente, é o Deus Supremo, que é o Deus maior de todos, que é o Deus Tupã, eles acreditavam que esse Deus da criação, que é o Deus de luz, ele tinha uma morada, que seria o Sol, certo? Várias e várias e várias sociedades antigas, incas, astecas, maias, egípcios, mesopotâmicos, inclusive os tupi-guarani acreditavam ser o Sol, o centro, o Deus principal, o centro da vida. E, realmente, sem o Sol, a gente sabe que não se permite que as plantas terem a fotossíntese, sobreviveram e a gente comer as plantas, os animais herbívoros comer as plantas e os animais carnívoros comer os herbívoros, enfim, a gente se aquecer, morria todo mundo congelado e por aí vai. Então, o Sol, ele tem muita importância nas sociedades antigas, tendo a maioria das sociedades o Sol como o principal Deus, já que a maioria das sociedades antigas, elas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, certo? E, principalmente, as sociedades indígenas brasileiras, elas eram politeístas e minimalistas. Isso quer dizer o quê? Que esses deuses, esses vários deuses, seriam forças da natureza, teriam o Deus Água, a Deusa Lua, o Deus Sol, enfim, vamos ver lá. Esse mito acreditava-se também em um Deus Sol, o Araci, em uma Deusa Lua, Jassi. O Deus Sol seria o criador de todos os seres vivos e Jassi seria a rainha da noite e dos homens. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de Tupã. Além destes, havia a crença em outros deuses, tais como... Aí tem uma listagem, que é o Deus da música, o Deus do amor, basicamente, o Deus da agricultura, basicamente, pessoal, todas as sociedades antigas politeístas, elas vão ter os deuses da natureza. Veremos que na Grécia também vão surgir vários deuses. Na Roma Antiga também vão surgir vários deuses, quer dizer, no Egito, no Egito, no Egito, no Egito, a deuses da fertilidade. Então, o mundo Tupi-Guarani também não vai ficar de fora. certo? E aí, esses deuses, eles estariam diretamente ligados na cosmologia. E o que é isso? É o surgimento do mundo. Esses deuses, em comum acordo, teriam cada um no seu canto, colocado o mundo em funcionamento. E cada um desses deuses seria importante para quê? Porque causaria o equilíbrio se um desses deuses não fosse adorado, ou estivesse zangado e aí ia causar o desequilíbrio no mundo. É muito interessante esses mitos indígenas. A gente tem vários na internet. Vocês podem pesquisar vários outros mitos indígenas. Agora, sempre que vocês forem pesquisar mitos, vocês têm que se atentar a ir de cabeça aberta e não pensar que mito é mentira. Mito é uma tentativa de povos antepassados, anteriores a gente, povos que não entendiam da questão científica, que não tinham estudo científico de como explicar o mundo. São esses povos que vão dar origem a esses mitos. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado de que, se a gente pensar que todo mito antigo é mentira, a gente também pode colocar os mitos atuais também como uma inverdade, certo? Então, assim, até a própria ciência tem alguns mitos, ainda não provados. Então, a gente vai ver que não é uma questão religiosa, certo? Não é uma questão de opinião e não é uma questão de você lançar um pré-julgamento. Seria uma questão de você apenas entender como aquela sociedade acreditava naquelas formas narrativas orais, naquelas explicações. e aí a gente vai ver outros povos também que acreditavam em mitos. São os povos africanos. A gente vai ver aqui um resumo rápido dos povos indígenas. Os povos indígenas brasileiros, a gente vai ver que existiam dois troncos, o tronco Tupi-Guarani e o tronco Macro-G, seriam os troncos principais. a gente vai ver que nenhum indígena é igual a outra tribo indígena. A gente tem diferenças culturais e linguísticas, certo? Mas também há muita semelhança entre as tribos. Agora, línguas e dialetos vão ser inúmeros. Questões culturais de casamento, de como se dá suas festas religiosas, de como seu alimento é preparado, de como sua arte é preparada, são dos mais variados tipos. Mas, porém, existem algumas diferenças, por exemplo, entre todos os indígenas brasileiros, isso aí é regra, não existe exceção, a alimentação é a base da caça, o que eles pegam na natureza e só pegam o necessário, até porque, senão vai faltar, e tubérculos, sendo as principais tubérculos consumidos da mandioca, que é a nossa macaxeira, na região sul é chamada de aipim, e as batatas, além de grãos como milho, e amendoim, que é endêmico do Brasil, que é brasileiro, e muito energético igual ao Guaraná, e frutas da mais diversos, açaí e Guaraná, principalmente na região norte, poaçu, o trabalho deles é bem segmentado por gênero, homens fazem algumas coisas e mulheres fazem algumas coisas muito mais, é resumir na história, as mulheres na sociedade indígena trabalham mais que os homens, você vai ver aqui que o trabalho dos homens é apenas caçar, pescar e proteger, aldear, professor, apenas, quer dizer que é difícil, ou quer dizer que é fácil, caçar, pescar e proteger a aldeia, não, não que seja fácil, mas é um trabalho esporádico, resumindo, é um trabalho que acontece de vez em quando, por exemplo, não está sempre se caçando, certo, arrumar comida, ali fica, não está sempre se pescando, então, arrumou o que comer e vai descansar, e proteger a aldeia, sim, em tempos de guerra, só em tempos de guerra, então, assim, é um trabalho que dá para se ter, vamos colocar entre aspas, folga, então, assim, o trabalho masculino é um trabalho na aldeia, que ele vai ser um trabalho fragmentado, certo, e específico, e por algum período de tempo, certo, já as mulheres não, as mulheres sempre estão plantando, quando não estão plantando, estão colhendo, e quando não estão preparando a terra, estão preparando alimentos, certo, então, é dela a responsabilidade de alimentar a tribo, de alimentar a sua família, de alimentar os curumins, as crianças, de alimentar os caçadores, e os guerreiros, né, dela, toda essa responsabilidade, e se alimentando todo mundo está, né, sempre o tempo todo, basicamente, e, é confeccionar rede e roupas, então, assim, resumindo, elas, basicamente, não param, além de, em tempos de festa, elas confeccionaram as indumentárias, né, específicas para cada festa, as pinturas específicas de cada festa, então, assim, a gente vê que o trabalho da mulher indígena, ele é constante, né, enquanto o do homem indígena, ele vai ser fragmentado, e, por algum período de tempo, cada um, claro, a gente tem que entender que cada um complementa o outro, né, nesse trabalho, cada um vai complementando o outro, então, a gente vai ver as moradias indígenas, as moradias indígenas, elas são, basicamente, três, mas tem várias construções em aldeias indígenas também, as ocas, que seriam, coletiva, de várias famílias enormes, por exemplo, essa daqui, seria uma oca, enorme, é onde dorme, 15 famílias, 20 famílias, cada um com seu espaço da oca, pré-determinado, para colocar sua rede, para colocar seus, seus membros familiares, tudo de, de um lado, né, definido da oca, a maloca, a maloca, seria, é, uma moradia comunitária, mas, é, apenas onde uma família habita, ou seja, sete, dez membros, então, seria uma oca menor, a maloca, certo, aqui, o opi, é a cabana de oração, veja, então, assim, seria um templo, onde o pajé, que é o líder religioso, veja bem a diferença, o cacique, ele é o líder militar, político militar, o pajé, ele é o líder político religioso, certo, então, ele fazia suas orações, no opi, e nem toda tribo vai ter, o opi, certo, é, a taba, seria, basicamente, o conjunto de malocas, então, seria várias casinhas, dessa daqui, né, várias casinhas familiares, que formavam, que formam, uma aldeia, e também tem a tapera, a tapera seria, essa habitação, né, solitária, só ela no meio da floresta, geralmente é abandonada, ou serve de abrigo, para caçadores, por exemplo, o caçador vai, passar duas noites, três noites, na floresta, caçando seu, seu alimento, o alimento da tribo, então, ele já tem abrigos, pré-instalados, né, chamado de tapera, ou seria, algumas malocas, que algumas famílias indígenas, antes de, de se juntar, ou se unir, algumas tribos, ou até mesmo, é, tribos nômades, que, é, abandonam, essas construções, então, são chamados de tapera, certo? As principais lendas africanas, e agora a gente vai dar uma, uma encaminhada nesse assunto, a gente vai ver que o povo africano também tem muito dessa, dessa narrativa oral, as tribos, elas, elas falam muito sobre o surgimento do homem, do mundo, é, de forma oral, a repassar o conhecimento oral, e a gente vai ver também que não são homogêneas, ou seja, são tribos heterogêneas, cada um com sua cultura, cada um com seu linguajar, com suas festas, então, com sua arte, então, a gente vai ver que as tribos africanas, é, elas também têm, essa, essa característica das tribos indígenas, elas, têm, vários deuses, são politeístas, e têm, sua maneira de explicar o surgimento do mundo, através dos mitos, tem aí, o surgimento dos tambores, que é um mito bem interessante, que basicamente, eu vou, se vocês puderem, vocês dão uma pausa aí, no, no vídeo, mas basicamente, eu vou dar uma resumida, no que seria isso, é, o surgimento do, do mito dos tambores, na verdade, é uma tentativa de explicar, como os tambores africanos, eles foram surgindo, até porque os tambores, são peças, fundamentais, na musicalidade, na religião africana, na, nas festas africanas, em geral, então, tem uma, lenda lá em Guiné-Bissau, certo, de como teria surgido, esses tambores, e basicamente, foi assim, os macaquinhos, curiosos, eles tiveram ideia, de ir lá, na lua, e aí, um macaquinho, menorzinho, ele teve, é, a ideia, de colocar o plano, em prática, de chegar até a lua, ele resolveu, fazer um cordão, de macacos, indo do maior, e mais pesado, até o menorzinho, até chegar na lua, quando chegou lá, na lua, esse, macaquinho, ele, ficou, é, vamos dizer assim, enganchado, por quê? Porque, a corrente, de macaquinhos, ela se rompeu, devido ao peso, e a distância, e só ficou o macaquinho, lá na lua, a lua, teve pena do macaco, e deu um tambor, para o macaco, ficar passando o tempo lá, o macaco, gostou muito do tambor, só que ele tinha saudade, dos seus, da terra, e tinha saudade, dos seus, familiares, né, saudade, do seu grupo de macacos, então a lua, resolveu, dar de presente ao macaquinho, e ele muito triste, resolveu, fazer com que ele voltasse, para a terra, através de uma corda, a lua, quis descer o macaco, e combinou com o macaco, e que ele não, e, viu que ele gostou muito, do tambor, combinou com o macaco, que ele, não tocasse o tambor, só tocasse o tambor, quando chegasse lá no chão, que a lua, ia saber, que ele tinha chegado, na terra, e, ia, jogar a corda, ia soltar a corda, porém, o macaco, curioso, e com vontade de tocar, antes de chegar no solo, o macaco começou a tocar, pensando que a lua, não iria escutar, a lua escutou, pensou que ele estava, no solo, e, soltou, a corda, e o macaco caiu, e, já desfalecendo, já morrendo, ele encontrou, uma menina, e aí, ele contou a história, a menina, e, contou a história, do instrumento, a menina, entregou o instrumento, a menina, seria uma forma, uma tentativa, de explicar, como teria surgido, a ideia, de se fazer um instrumento musical, ou seja, foi a lua, que entregou ao macaco, e o macaco, entregou ao homem, certo, então, assim, a gente vai ver, essas narrativas, muito, muito relacionadas, à natureza, também, na forma minimalista, animais, e fenômenos, da natureza, satélites, tipo lua, sol, a gente vai ver, isso também, nos povos africanos, a galinha de Angola, também, é outro mito, muito interessante, a galinha de Angola, nada mais é, do que, nosso famoso, Guiné, a galinha de Angola, basicamente, esse mito, se você quiser, você dá uma pausa, aí, para dar uma lida, mas, basicamente, esse mito, ele se dá, também, no critério, de animalesco, é um pássaro, muito invejado, que era o Merlon, ele tinha, propriedades, mágicas, então, todo pássaro, queria ser igual a ele, só que, a galinha de Angola, nosso famoso Guiné, ele vai, ele vai ter inveja, e aí, o que é que o Merlon faz, ele dá um castigo, ele vai, colocar a galinha de Angola, com, pintinhas iguais, aos tigres, e aí, o que é que acontece, tigres, basicamente, tigres, não, leopardo, que é, tipo a onça, nossa onça, e, basicamente, o leopardo, também, vai ficar com inveja, porque, ele seria o único animal, que teria, que ter bolinhas, então, ele vai, caçar, a galinha de Angola, então, assim, é uma tentativa, de dizer, porque o Guiné, seria, vamos dizer assim, tão feio, tão estranho, seria um aço, tão estranho, e que seria uma tentativa, também, de explicar, o prato principal, do leopardo, nessa região da África, certo, seria, vamos dizer assim, a maneira, não científica, de explicar, porque o leopardo, porque a onça, faz, desse animal, sua principal dieta, nessa região, aí, tem o mito, do Oba Oba, que é, uma árvore gigantesca, né, está entre as, árvores maiores do mundo, de certeza, árvore, de extensão do tronco, né, de, de tronco mais grosso do mundo, né, e os Oba Obas, eles podem viver, até, segundo relatos, aí, dois mil anos, então, assim, pode chegar a 20 metros de altura, né, eles podem armazenar, até 120 mil litros de água, são, parece que está morto, aí mais, mas não está, em determinada época, suas folhas caem para se renovar, seus frutos, por exemplo, eles são, é, comestíveis por alguns animais, espalhados, por aí, aí surgem novas árvores, árvores, é, a, a flor, né, ela, quando dá, ela só fica um dia, certo, e, esse, essa árvore, ela, na verdade, ela, ela também tem um óleo, de propriedades medicinais, e ela vai, das oito espécies que tem, no mundo, seis delas, seis idênticas, de Madagascar, que é da ilha da, a ilha africana, né, no contexto africano, a ilha de Madagascar, e aí, ela, essa, essa árvore, ela abriga, dezenas de espécies, de animais, seis de sete, seis de árvores, e até mamíferos, né, muitos leopartos sobem para dormir nela, o elefante se alimenta de seus frutos, a girafa se alimenta de seus frutos, né, morcegos, então, assim, a lenda do Obaobá, diz que, essa árvore, ela reinava sobre toda a África, e ela, é, ela era soberba, ela, não, eu sou a maior de todas, eu posso mais do que todas as árvores, então, aí, os deuses, para dar um castigo no Obaobá, eles viraram ela de cabeça para baixo, tanto é que parece que as raízes aqui, o tronco, vai ser aqui, vai se formar uma nova árvore, né, então, assim, é, 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 a outra narrativa é que os deuses tinham dado a semente para vários macacos, e um macacinho bem preguiçoso não plantou a semente e jogou ela, e ela teria nascido de cabeça para baixo, enfim, o Obaobá também tem uma lenda de que ele seria uma, uma árvore de mal pressagem, ou seja, se você comer seu fruto, você vai ter azar, né, já também é uma maneira de, de preservar o fruto, não comendo, deixando para os animais, espalharem por aí seus sementes, né, serve até de abrigo humano o tronco do Obaobá, é, o comprimento desse tronco, ele chega a 20 metros de diâmetro, ou seja, é, a circunferência dele chega a 20 metros, então, aí, 12 pessoas para abraçar um tronco desse, realmente é uma árvore muito grande, é uma importância muito grande na África, e que vive até dois mil anos, certo, então, isso daí seria a, a lenda mitológica do surgimento dessa árvore tão imponente na África, o surgimento do mundo segundo as crenças africanas, ele vai, basicamente, é diversificado, de um povo para outro, a gente vai ver aí, o surgimento de dois buracos, certo, os povos macuas, eles acreditam que, é, os deuses, eles estão lá na, entre Atazane e Moçambique, eles acreditam que os deuses, eles, teriam criado dois buracos, e dentro desses dois buracos, teriam saído duas criaturas, o homem, e a mulher, certo, então, teria sido o primeiro casal do mundo, teria vindo daí, parece muito com a narrativa de Adão e Eva, o primeiro buraco cavado teria sido, teria saído o homem, e depois teria saído a mulher, certo, é, só que tem um problema, o, o Deus, né, Moluco, o Deus Moluco, que teria criado esses, esses homens, ele tinha dito, que, ao primeiro casal, que, eles, ele teria dado alguns presentes, né, ele disse que esses presentes, é, teria dado boa terra para plantar, teria dado inchada, machado, e ele disse que, pratos, panelas, enfim, ele teria dado todo o suporte para esse casal, esse casal viver em perfeita harmonia, só que ele disse assim, aqui tem um milho, aqui tem um milho, eu dei madeira, eu dei tudo, eu dei, é, todo o recurso para vocês, aqui tem um milho, vocês têm que cozinhar essa, esse fruto, né, esses grãos, só que o ser humano, ele não obedeceu, Moluco, e o que é que fez? Eles comeram cru, bilha, então, Moluco, que foi o criador, sabendo que sua criação desobedeceu, o que foi que ele fez? Ele reverteu, né, com punição, ele colocou, rabo de macaco, nesses homens desobedientes, e em troca, deu aos macacos, é, a forma de humanos, então, basicamente, ele reverteu o processo, então, nós seríamos, os macacos obedientes, e os macacos seriam os seres humanos, que não obedeceram, a princípio, as ordens de Moluco, né, assim, salvo, é, algumas alterações, é bem parecido, com o mito, né, de criação, processo de criação cristã, do mundo, pois Deus criou o homem e a mulher, e aí, deu a regra, que não podia comer o fruto, e, os dois foram lá e comendo, e foram expulsos do paraíso, né, assim, salvo, algumas alterações, é bem parecido, esse, esse mito com o mito cristão, teria, é, explicação étnica, também, outro mito, é, da questão da cor, dos africanos, né, seria, é, também a questão, bem parecido, né, com, com o surgimento do material, do primeiro homem, por exemplo, lá no mito cristão, lá na, na tentativa de explicar o surgimento do mundo, que está na Bíblia, lá no, no livro Gênesis, né, do Velho Testamento, diz que Deus, ele se utilizou do barro, para criar o homem, é, aqui, com os povos xiluques, acontece a mesma coisa, os povos africanos xiluques, acreditam que, o Deus, né, Deus criador de tudo, Deus, Jó, ele teria criado, é, com barro, com barro de qualidade, as pessoas boas, e com barro ruim, as pessoas, más, né, então, assim, ele teria, vamos dizer assim, selecionado, o barro, para criar essas pessoas, e ele foi além, né, o povo xiluque, ele também acredita que, dependendo da cor, e da região, de onde foi tirado esse barro, o ser humano, nasce com a pigmentação, da cor, nasceu daquele, daquela etnia, ou não, por exemplo, é, o Deus, Jó, ele pegou, o barro do Nilo, e deu origem ao povo do Egito, que é um povo, vamos dizer assim, mais branco, e pegou, é, o barro escuro, né, e fez o povo, xiluque, então, assim, por isso que eles tinham nascido negros, então, é uma tentativa também, de explicar, a origem da etnia, das raças, né, das, das cores, é, diversas, que o ser humano tem, das etnias diversas, que o ser humano tem, é uma tentativa de explicar, não científica, sabemos que, hoje, a melanina, que interfere, o DNA, né, que é passado, de forma hereditária, e tal, mas, hoje, é a ciência que explica, né, é a biologia que explica, antigamente, não tinha isso, então, isso é um modo de explicação, aí, aí, tem também a explicação da, bondade, da maldade, vinda do barro também, pelo povier, né, dependendo da qualidade do barro, né, que é um povo também de Toga, de Gana, de Benin, que acredita que, dependendo do barro, esses deuses vão criar pessoas boas ou más, existe, o mito mais conhecido, sobre a criação do mundo, que é o mito Yorubá, né, que seria Oluru, o deus, maior de todos, esse deus maior de todos, que é o senhor do infinito, criador do universo, ele criou junto um punhado de matéria, certo, ele deu sopro, certo, ele deu um domínio sobre o fogo, ele tem o poder sobre as águas, a terra, os animais, enfim, todo o universo, então, a princípio, ele soprou os orixás, né, que são, se a gente for pegar a crença grega, e fazer um comparativo, são tipo semideuses, certo, se a gente for pegar, é, pegar a intenção dos orixás, a gente vai ver que são forças da natureza, que são, é o fogo, é o terremoto, é o ar, certo, então assim, ele tinha criado esses semideuses primeiros, vamos dizer assim, e desses semideuses, eles tinham criado também o ser humano, que seria, vamos dizer assim, já o segundo estágio da criação de Oluru, então, Oluru, que seria o tempo, que seria o senhor do infinito, que seria o senhor de tudo, ele teria criado dois estágios de seres, primeiro os orixás, que seriam os semideuses guardiões, dessa segunda criação, que seria nós, os humanos, certo, então assim, com isso, tudo isso são explicações, certo, não científicas, e mitológicas, de como teria surgido o mundo, de como teria surgido as forças da natureza, de como teria surgido o ser humano, e os povos africanos, eles deixaram o seu secretismo religioso aqui também, deixaram o seu legado cultural, de resistência histórica, sabendo que os povos africanos, vieram para cá, não de livre e espontânea vontade, mas vieram forçadamente, certo, vieram forçadamente, para preencher a falta de mão de obra, braçal, primeiro nas lavouras de cano de açúcar, depois, vieram, nas fazendas de café, certo, então aí, a escravidão no Brasil, ela vai perdurar por quase 400 anos, o Brasil é o segundo país, onde existe o número de negros maior, no mundo, perdendo apenas para a Nigéria, então assim, a gente tem uma influência afro, muito importante, tanto no secretismo religioso, quanto no legado cultural, e na resistência histórica desse povo, que por aqui, viveu, e vive até hoje, então os povos africanos, eles, eles vieram aqui, e, os principais deles, são os povos ororubás, cambindas, congos e benguelas, vieram justamente, para essa mão de obra, vieram forçado, claro, vale ressaltar isso, para essa mão de obra escrava, mas deixar a resistência cultural, em forma de música, dança, deixar a sua cultura, linguagem, esportes, capoeira e etc, aqui vocês vão ver, algumas referências, desse legado cultural, do povo africano, alguns ritmos, né, que posteriormente, começa com samba, coco, maracatu, depois vai vir o jazz, depois vai vir o blues, o rock, o rock, tudo isso é, são ritmos, gerados de povos africanos, a culinária, a gente tem alguns pratos, apesar do questionado, a feijoada, teria sido acrescentado, alguns ingredientes africanos, né, o acarajé, bende, bobó, abará, vatapá, farofa, moqueca, canjica, eu vou falar mais, não, está dando fome, então, todos esses alimentos, teriam sido, origem africana, que é, inclusive, do nosso dia a dia, eu já comi todos aí, a língua, né, tem algumas palavras africanas, que até hoje, a gente usa, questão mesmo de moleque, sai, aí moleque, está falando de aleto africano, que tudo, que seria um doce, gostoso, agogu, que seria um instrumento, banguela, que é quando você perde o dente, berimbau, um instrumento, né, afro, dengo, quando a gente está com dengo, fazendo manha, né, e esporte, a gente tem o maior representante, que é a capoeira, que na verdade, é uma dança com luta, que foi durante muito tempo, criminalizada, só que agora, é um esporte nacional.